Olá, em algumas situações, inserimos várias formas no TinkerCAD e precisamos que elas estejam alinhadas. Por exemplo, para quando precisamos inserir um conector entre elas em determinada posição. Então, como alinhá-las de maneira mais ágil? Para isso, primeiro, vamos arrastar vários objetos aqui para o plano de trabalho. Você pode fazer isso com qualquer objeto e com qualquer quantidade de objetos. Vamos alinhar esses três. É só você selecionar os objetos que deseja alinhar, em seguida, clique aqui no canto superior direito em Alinhar. Esses botões, esses pontos, eles mostram onde ficarão os objetos após alinhados. Por exemplo, se clicar aqui, ficarão todos na parte superior, aqui todos no meio, aqui todos embaixo, aqui todos alinhados à direita, aqui todos no centro e aqui todos no lado esquerdo. E aqui também. Vamos alinhá-los aqui, ao centro. Pronto. Os objetos estão todos alinhados. Abraço e até o próximo vídeo-tutorial. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti